De volta com o Bande Cidade para te informar que Campinas confirmou hoje o segundo caso de febre maculosa este ano. A Júlia Zampieri está aqui para nos falar sobre o assunto. Júlia, boa noite. Oi Sena, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com a Secretaria, o novo registro é de um homem de 50, por volta de 50 anos, morador do Jardim Eulina, local onde ele foi infectado. O início dos sintomas foi registrado em 10 de junho e, infelizmente, evoluiu para a cura. Já o primeiro caso e morte por febre maculosa do ano ocorreu em maio. A vítima era um homem de 24 anos que frequentou a lagoa do Parque Botânico Amadora Guiar, no Swiss Park. Diante desse cenário, Sena, a Prefeitura de Campinas começou hoje a primeira etapa do manejo para controle da população de capivaras em parques públicos. Aproximadamente 200 capivaras vão passar por procedimentos cirúrgicos, como a vasectomia. A medida tem o objetivo de prevenir a transmissão da febre maculosa. Os procedimentos cirúrgicos vão ser realizados no centro de manejo, construído em uma área cercada da Lagoa do Taquoral. O assessor do DPBA disse que ainda não é possível determinar quanto tempo todo esse processo deve levar isso, porque a estratégia para capturar os animais consiste em atraí-los com alimento. Mas se eles vivem em um ambiente onde a oferta de comida é mais abundante, essa técnica pode demorar um pouco a surtir efeito. Sena, volto com você. Muito obrigado. Vi o Júlia pelas informações. Boa noite. Boa noite.